É uma escola Graças a Deus que estão A escondeira Deve ser minha perna A escondeira 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 Não sei o que tem azar Com sorte Diz que é sorte É, eu acho que é sorte O município é palhaça Palhaça é grande A gente só sabe que é uma universidade municipal Muito interessante É, eu acho que é É, eu acho que é uma universidade municipal Muito interessante Prefeito e bicheiro Estamos no Brasil, né? Vamos respeitar as profissões Olha, tá saindo o troço Não, porque tem um Aqui era muito leve Então, pra que tenha alguma Eu gosto muito daquela parte da cidade Eu gosto de caminhar ali, né? É E aqui, aqui já é outra praia É, eu acho que é muito legal Que é bem É, eu acho que é Eu acho que é Essa é a primeira coisa Tá, eu acho que é É, eu acho que é É, eu acho que é Vamos lá. Vamos lá.